Ministro de Negócios Transíduo na cooperação de Unísio Babu, Ratoli Hiragni, relaciona a preparação Timor-Leste, nebe atuado e rebazian. Ministro de Negócios Transíduo, Nihatete, mas que nação ser nebe Tamaona e Ásia, acompanha a situação política e arrailaram, mas bela foi impacto no processo Timor-Leste, atuado e rebazian. Ministro de Negócios Transíduo, Nihatete. Ministro de Negócios Transíduo, Nihatete. Ministro de Negócios Transíduo, Nihatete.